Ginásio Teodurico Guimarães recebeu o confronto entre Galo de Dois Vizinhos e o Coronel Vivida. Segunda rodada do quadrangular que vai definir os três rebaixados na Série Ouro. O Galo saiu na frente no toque de Machado para Augusto. 1 a 0. O Coronel empatou logo depois com Meira. E a virada foi um golaço. Lançamento para Felipinho pegar de primeira. 2 a 1. Foi o resultado da primeira etapa. De volta do intervalo, Kaique e Tigela tabelaram e Kaique fez o terceiro do Coronel. A equipe visitante ampliou após o escanteio. Meira pegou em cheio. 4 a 1 no placar. Para fechar o jogo, erro da defesa do Galo e Kaique fez mais um. Final da partida, Dois Vizinhos 1, Coronel 5. O Coronel conquista a segunda vitória em dois jogos do quadrangular.